Essa é nova e vem Se prepara, se prepara, se prepara Vai Ô balança, balança tudo, cada vez balança mais Enquanto eu sou minha base, nós balançamos mais Não cai, ô balança, balança tudo, cada vez balança mais Enquanto eu sou minha base Ô balança, balança tudo, cada vez balança mais Enquanto eu sou minha base Dificuldade nós tem, difícil eu sei que é Independente da luta, sempre guardei minha fé O inimigo até tentou me tirar da direção Mas entreguei minha vida pro dono da salvação Ô balança, balança Sai do chão e vai Enquanto eu sou minha base Ô balança, balança tudo, cada vez balança mais Enquanto eu sou minha base Eu balança, balança tudo, cada vez balança mais Enquanto eu sou minha base, nós balançamos mais Eu balança, balança tudo, cada vez balança mais Enquanto eu sou minha base, enquanto eu sou minha base Enquanto eu sou minha base, eu sou minha base E aí? Balança, balança, balança Chega mais, irmão Lázaro M.C. Juninho, ô glória, servos do Deus Altíssimo Vamos louvar ao nosso Deus, meu irmão A gente até balança, mas não cai Uma semana de crente, já vieram criticar Dizendo que entrei na igreja, mas que eu não iria ficar Baixei a minha cabeça, e ali ninguém entendeu Pregando e testemunhando, ganhei todos para Deus Balança, balança tudo, cada vez balança mais Enquanto eu sou minha base, nós balançamos mais Balança, balança tudo, cada vez balança mais Enquanto eu sou minha base, nós balançamos mais Não cai Balança, balança tudo, cada vez balançamos mais Videira, 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 videira Balança para a direita, balança para a esquerda Joga as duas mãozinhas, sai do chão e vem Balança, balança tudo, cada vez balançamos mais Enquanto eu sou minha base, nós balançamos mais O caldo balança, balança tudo, cada vez balançamos mais Enquanto eu sou minha base, nós balançamos mais Enquanto eu sou minha base, nós balançamos menos Enquanto eu sou minha base, nós balançamos mais Alice Junior Cerro do Cine De um olá azar mais uma vez, muito obrigado Muito obrigado de coração, obrigado por aceitar esse convite Por fazer essa música que não é para ninguém ficar parado Para mim é um prazer meu amado, fico feliz em poder ver jovens como você Tendo a vida nas mãos de Deus E a sua voz com certeza vai entrar em muitos lares Vai alcançar muitos corações E muitos jovens perceberão, aceitarão a Jesus E virão desfrutar conosco Da alegria de que só quem conhece a Jesus conhece Glória a Deus, aplora o Senhor porque Ele merece Deus abençoe Valeu irmão Lázaro Cada vez balança mais Enquanto Deus some a base Nós balançamos mais